Primeiro vídeo de comprinhas e recebidos no ar. Dessa vez a gente veio mostrar coisas muito legais pra vocês porque, gente, quando eu vou pra São Paulo eu fico super empolgada de ir até 25 de março. Eu gravei um tour pela 25, pela Paulista, Liberdade, mas vai ao ar em breve aqui no canal. Se não foi, vai ao ar muito em breve mesmo. E gravei um tour por uma loja de maquiagem também e de acessórios. Hoje eu vim mostrar, então, algumas comprinhas que eu fiz lá na 25 e alguns recebidos, porque, pera minha surpresa, gente, quando eu cheguei lá acabou rolando algumas parcerias. Então eu fiquei super feliz, recebi, assim, escolhi vários produtinhos legais, sabe, que eu queria testar pra mostrar pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Mas antes de eu começar a mostrar os produtinhos que eu escolhi pra vocês, eu já peço pra você se inscrever aqui. Se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, se você tá assistindo e não é inscrito. Gente, não tem motivo pra você não se inscrever, não custa nada, é super fácil. E me ajuda muito pro crescimento do canal, tá? Tô com a campanha Vem 40K. Então se inscreve aqui no canal pra ajudar. E também indica o canal pra uma amiga, alguém que tá indo pra São Paulo, não sabe onde comprar ou quer ver coisas, novidades da 25, certo? Então se inscreve aqui no canal e deixa o seu like também pra me ajudar na divulgação do vídeo. Agora sim, vamos começar com as comprinhas. Gente, eu tô com uma sacolada. Literalmente com uma sacolada de coisa pra mostrar pra vocês. Vou por ordem cronológica mesmo do dia que eu fui, na 25. Já queria deixar um beijo aqui pra Bárbara. Quem não conhece o canal da Bárbara, a gente tem que conhecer. No tour, ela vai estar junto comigo. Vocês vão assistir. A gente gravou um vídeo pro canal dela também, que vai ao ar em breve. Eu aviso vocês. E assim, toda vez que eu vou lá, eu abuso da paciência dela. E ela que é a minha guia pela 25. E um beijo, amiga. Eu vou deixar o canal dela aqui, tá? Pra vocês conhecerem. Quem não conhece ainda, é maravilhoso. Então, a primeira loja que ela me levou foi na Mauro Bijuterias. A Mauro Bijuterias, gente, é uma loja que não tem só bijuterias, que vende maquiagem também. E o Mauro, que é o dono da loja, ele é dono da marca Belly Angel também. Sabe essa marca que a gente adora, que eu já indiquei várias vezes o iluminador pra vocês. Então, essa marca, gente. E aí, eu acabei recebendo algumas coisas deles e vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu recebi essa necessarzinha aqui da Belly Angel, que veio dentro. Tá tudo fechadinho, gente, porque eu realmente cheguei essa semana, não abri nada. Mas eu ainda vou começar a testar pra mostrar pra vocês as coisas, tá? Então, hoje é só mostrando os produtos mesmo. Então, eu recebi duas máscaras deles. Aqui atrás tá escrito que uma é de volume e uma é alongadora. É da Belly Angel mesmo. Recebi também um delineador e uma máscara transparente, que eu acho que vai ser ótimo pra dar aquela organizada nos pelinhos da sobrancelha. Olha só o tanto de batom que veio da coleção deles. Eu não testei, não vi ninguém falando dos batons da Belly Angel. E eu vou testar. Quem sabe eu faço até um vídeo só deles de resenha. Se vocês quiserem, deixem aqui pra mim nos comentários. Aliás, tudo que vocês quiserem, resenha, deixem nos comentários, que daí eu vou gravando mini resenhas, sabe? Mini vídeos dando a minha opinião sobre esses produtos. Ai, eu não, peraí que eu vou pegar uns pincéisinhos pra você testar. Gente, quando ela voltou, simplesmente uma sacola cheia de pincéis da Belly Angel. Eu nunca testei os pincéis da Belly Angel. Tem várias e várias linhas. Eu não vou mostrar um por um pra vocês, porque eu quero gravar um vídeo só dos pincéis. Depois que eu testar, tá? Eu quero gravar um vídeo dos pincéis. Mas tem, assim, linha do... Tem pincel pro rosto. Tem vários pincéis de face. Pincéis pros olhos. Tem aqueles de escovinha, que eu só testei de uma marca até hoje. Então, tô super curiosa pra testar esses outros. Tem vários de olhos, gente. Tem de esfumar. Tem de côncavo. Gente, tem muito pincel. Tem muito pincel. Muito obrigado, pessoal, lá da Mauro Bijusso. Assim, me atenderam muito bem. Foram uns amores. Super beijo pra vocês, tá? Muito sucesso. Pra marca, né? De vocês, pra Belly Angel. E eu vou... Com certeza eu vou testar tudo. Vocês verão em mais vídeos aqui no canal, gente. Porque, né? Tanta coisa linda. Olha esse. Com o cabo rosinha. E uma coisa muito legal que eu tenho pra falar pra vocês é que eles têm loja online. Então, se você não puder ir até 25 de março, você vai poder comprar na loja deles. Qualquer um desses produtos. E muito mais, né? Tem muitos mais produtos lá. Não tem só Belly Angel, eu tenho outras marcas baratinhas que a gente ama. Luizense. Tem Macrylam. Que mais, gente? Tem Mahave, que eu vi lá. Tem várias dessas marcas da 25. Eu vou deixar o site deles aqui, tá? Todos os contatos deles no Instagram também. E mais! Se você quiser ganhar um descontinho, é só você usar o meu cupom de desconto, que é o meu nome mesmo, Camila Camioli, tudo junto. Você faz a compra no site, né? Antes de finalizar a compra, você coloca lá o cupom de desconto, que você vai garantir ainda um descontinho. Além dos preços serem muito baratos, você ainda vai conseguir um descontinho, certo? Aí, gente, eu esqueci o nome da loja, mas foi na loja da mesma galeria que tem a Mauro Bijus, tá? É uma loja um pouco na frente. Eu sou péssima pra lá, eu sou péssima. Mas eu fiz duas cumprinhas nessa loja, eu vou mostrar pra vocês. A primeira foi essa paletinha da Ruby Rose. Eu tava super ansiosa pra testar alguma delas, tá? E eu acabei escolhendo essa daqui. E olha essas cores, gente. Tem contorno, tem blush, tem blush pra pele negra, que eu achei muito legal, mas dá pra usar de sombra, porque eu adoro essas cores. E tem dois iluminadores também. Inclusive, eu tô usando contorno, blush e iluminador dessa paletinha hoje. Gente, o que é esse iluminador? Tô achando maravilhoso, tá? E deixa... Vamos ver o nome? Eu acho que é Tick Flush. Tick Flush, o nome dessa paleta. E ela foi R$25,00 nessa loja, tá, gente? Eu achei um preço, assim, super ok, porque aqui onde eu moro é geralmente o dobro do preço, então por R$25,00, tá? Super ok. Só que tá bem difícil de encontrar, gente. Essas paletas da Ruby Rose tão bem difíceis de encontrar. Eu queria outras, mas não achei por lá, tá? Mas eu vi lugares que essa mesma paleta tava R$35,00, R$40,00. Então vale a pena você dar uma voltinha ali pra você dar uma olhadinha e comprar pelo menor preço, claro, né? Nessa mesma loja, eu comprei esse iluminador aqui da Louis Anci pra testar, que eu não resisti. E olha só como que ele é, gente. Lindo, 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 né? Ele é o Glow Gorgeous Bronzer Baked. E ele é o B, tá? Tem vários tons. Eu achei que esse B ficaria melhor pra minha pele, tá? Mas vou testar também. Gente, eu tô a louca do iluminador ultimamente. Eu já amei esse da Ruby Rose e esse aqui também da Louis Anci. Tô louca pra testar. E aí a outra sacola é do Palácio das Maquiagens, tá? Que é uma loja relativamente nova lá na 25. E eu fui lá, gente, pra conhecer pessoalmente. E eu fiquei encantada com a loja e recebi algumas coisas deles também. Vou compartilhar com vocês. Então eu vou começar por uma paleta de sombra que eu tava super afim de testar. Gente, ela é muito parecida a embalagem com aquela da MAC, sabe? E ela é da City Girls. E essa daqui, que versão que é? A versão B, que são tons mais quentes. Que são os tons que eu realmente gosto de usar. Olha que maravilhosa, gente. Tô com o maior cuidado aqui pra não derrubar. Que jeito que eu sou desastrada ainda derrubo. Olha só que cores lindas. Com certeza vai rolar resenha por aqui ou no Instagram dela. Essa paleta foi indicação da Bárbara. E, nossa, gente, parece que é muito boa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pegar algumas cores. Olha só essas cores. Gente, eu amo fazer sombra dessas cores, assim. Com certeza. Acho que vale a penitorial, hein? O que vocês acham? Recebi também essa toalha demaquilante da Macrylan que eu tô muito louca pra testar, gente. É um tipo de produto que eu já gosto. Eu adoro toalhas demaquilantes. E eu nunca testei essa da Macrylan. Essa daqui tava R$8,99, tá? Essa paleta tá sem preço, mas depois quando eu for fazer resenha eu me informo certinho. Tá? E ela vem assim, ó, aquelas toalhinhas que dá pra você tirar a maquiagem com água e depois reaproveitar. Lá vende também esses cílios postiços que são 3D. E, gente, olha só que lindos. Eu tô louca pra usar já esses cílios postiços. Eles são, assim, bem naturais, sabe? Parece que vai ficar lindo nos olhos e eles custam R$6,99. Gente, isso é preço de R$6,99. Muito barato, né? Peguei um blushzinho que é esse da Mulheres Incríveis da Louis Ansi que eu achei a embalagem muito fofa. Desde quando saiu eu já queria. E a cor é essa aqui, tá, gente? Um terra, assim, né? Um tonzinho meio queimadinho. Essa cor aqui é a cor C. E esse primer aqui da Veridica It. A Bárbara testou e me indicou, falou que era muito bom. Eu tô louca pra testar também e fazer vídeo pra vocês. Aqui tá falando que ele é um primer soft matte. Quando eu vejo a palavrinha matte, gente, os meus olhos já brilham, né? Porque eu tenho a pele oleosa. Então, já quero testar e se for bom, com certeza eu vou indicar pra vocês. Veio também essa paletinha da Playboy que vem um contorno, um blush e um iluminador. Adoro essas paletinhas pra levar na bolsa. Minha bolsa tá caindo lá. Pra levar em viagem, né? E a Playboy é uma marca que eu nunca testei muitas coisas, mas que eu tenho ouvido falar muito bem dos produtos. Então, vou testar também. E olha só o que que vende lá, gente. Vende Real Techniques. Eu vou mostrar mais no vlog, no tour de lá. Eu não sei se tem a linha completa lá, mas eu sei que tem um display enorme de pincéis. E daí, ele me deu essa esponja pra testar da Real Techniques que é muito famosa. Real Techniques é uma marca difícil de achar aqui no Brasil. Então, pra quem for na 25, passa lá porque tem várias coisas. Esse produtinho eu tô muito curiosa pra testar que é o Flash Bronze. Ele é uma loção auto-bronzeadora. Bronzeante ou bronzeadora? Pra quem não foi pra praia, não deu praia porque choveu. Gente, eu fiquei esperando pra ir e choveu e acabei não indo porque com chuva, né? Também não ia aproveitar muito. E aí, voltei o quê? Mais branca do que foi. Então, eu quero fazer, quero testar esse produtinho aqui. A Bárbara testou e ficou toda bronzeada com uma cor, sabe, de garota de praia. Então, eu vou testar e depois eu conto pra vocês se vale a pena, tá, gente? Escolhi três cores pra testar desse batom aqui que é da 3. Escolhi toda elegante, toda clássica e toda sedutora. Olha lá, eu passei na mão e gostei da textura e tal, então resolvi testar. Calma aí que tá acabando, gente. Recebi esse duozinho também de sombras pra sobrancelha, né? Pra corrigir a sobrancelha da Veridica It. Essa marca é uma marca que eu não conheço muito, então fiquei curiosa pra testar os produtos, sabe? Afinal, trazer novidades aqui pro canal, né? Produtos diferentes. Então, tem mais um produtinho da marca, né? Da Veridica It, que é essa máscara aqui, alongadora. Eu amo máscaras alongadoras. Esse batom líquido de longa duração da Max Love. E por último, mais uma esponjinha dessa de maquiagem, que essa esponjinha é super baratinho. O dele falou pra eu testar e eu topei na hora, né, gente? Porque eu amo essas esponjas. Esses foram os produtos, então, as minhas comprinhas e recebidas da 25 de março, tá? Muito obrigada a todas as lojas que me deram as coisinhas pra testar. Fiquei muito grata mesmo porque eu adoro testar essas coisas e é muito bom, né? Fazer parceria com coisas que a gente gosta, com coisas que a gente indica e eu adoro os produtinhos da 25 de março. Ainda vão ter mais vídeos aqui no canal da 25 de março. fiquem de olho essa semana aqui, tá bom? Se não foram pro ar, vão muito em breve. Obrigada por assistirem, deixem o like de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.